Mãos ao alto, eu sou o seu perigo, você piscou, perdeu seu coração, bandido, amor, sem lei, gosta que eu sei Vem me beijar, decreta a sentença e me prova que o crime com você compensa, amor, sem lei, gosta que eu sei Se me disser que é crime, eu roubo a seu coração Vou pra cadeia então 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 Vou pra cadeia